Mato Grosso Que vem daquele sorriso criança Chamou Joãozinho pra seu companheiro Menino alegre de grande talento Ali vivendo na linda de gato Foi revelando em muito pouco tempo Seboiadeiro do mais afamado Foi transportando o gato pro sertão Bom laçador e grande berranteiro Foi na cidade de Ponta Porã Ele arranjou o seu amor primeiro Cortando estrada cheio de poeira Avermelhando o chão dos pantanais Quando a lembrava na linda faceira O seu berrante chorava demais Mas o destino mudou sua vida Quando gozava flor da mocidade Naquela grande luta boiadeira A sua herança foi enfermidade João Boiadeiro coração doente Foi despedindo do seu mato grosso Foi pra São Paulo para tratamento E conhecer o gigante colosso Foi recebendo um coração paulista Deixando o seu que veio do sertão Doutor Zerbini com a mão sagrada Foi quem lhe fez essa transplantação João Boiadeiro de coração novo Mas durou pouco a sua nova vida Pois o destino lhe tombou por terra Foi se portando a sua despedida Assim termina a vida de um caboclo Que Deus te guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Zitanyi, oi! Zitanyi, oi! 13 de maio é um dia muito bonito A congada se a reúne pra festejar A congada se a reúne pra festejar São Benedito, oi! 13 de maio é um dia muito bonito A congada se a reúne pra festejar São Benedito, oi! A congada se a reúne pra festejar E a rainha com a bandeira na mão Reza pra Santa Isabel Quem deu a libertação Ai, ai! E a rainha com a bandeira na mão Reza pra Santa Isabel Quem deu a libertação Ai, ai! Música Santa Isabel É uma santa milagrosa Libertou a escravidão Por ser muito caridosa Ai, ai! Santa Isabel É uma santa milagrosa Libertou a escravidão Por ser muito caridosa A meia-noite A meia-noite Que a festa vai terminando Eles beijam a bandeira Pra portar no outro ano Ai, ai! A meia-noite Que a festa vai terminando Eles beijam a bandeira Pra portar no outro ano Ai, ai! Música Que a festa vai terminar Por ser muito carido A meia-noite Por ser muito cariço Que a festa vai 1 A meia-noite E a pressa vai A meia-noite A meia-noite A coisa de muito tempo Pra vocês eu vou contar Certa vez um camponês Cortou um pau de campará Fez a imagem de um juda Muito feio, sem igua Pra espantar o passarinho Pois o juda no arrozá Seu filho de oito anos Que gostava de brincar Pois apelido no juda De manete vira e sá Mais um dia deu enchente E levou o juda de lá Foi rodando o rio abaixo Muito longe foi parar E depois de muito tempo Os pescador foi encontrar O juda numa lagoa Na beira de um capizar Pensar o que era um santo Perto daquele lugar Construiu uma capela E pôs o juda no arrozá E a notícia do santo Fez o povo aboroçar Começou em Romaria Na capela pra rezar E o juda fez milagres Fez muita gente sará Cego viu a luz do dia Aleixado tornou andar E o filho do camponês Veja só que foi citar Ficou mudo de repente Não podia mais falar Seu pai fez uma promessa Prometeu e foi levar O menino na capela Pediu pro santo curar Chegaram lá na capela O menino pegou caçoar Vocês são ignorantes Ainda querem me enganar Essa cara eu já conheço Eu aqui vim pra contar Que esse santo não é santo É uma netbeza Jovem anota Jovem anota Jovem anota Aquele mesmo menino do manete viriçá Tirou ajuda da capela, vejo que foi aprontar Botou ele de joelho com um baita zói vermelho Amarrou numa porteira, pra cima da capoeira Na beira de um cafezal Todo mundo ali passava e saía na carreira Vendo aquele fantasma encostado na porteira O menino na emboscada morria de dar risada Viva aquela confusão, de uma né assombração Na fazenda do Pereira A tarde fazendinha foi ficando afamada Era grande a comentário, dizendo que era assombrada Certo dia lhe passou, tarde Zé Catandor Com a vara de sacupa, bateu tanto no manete Acabou-se o panzeque, o menino aprontava Mas o menino sapeca não parou com a brincadeira Tirou o taimanezão, encostado da porteira Amarrou no murro o manco e o murro foi zanlatã Caiu lá no ribeirão, continuou a assombração Na fazenda do Pereira Hoje é dia do seu aniversário Essa data que vai muito além O seu lar se acha em festa Parabéns, parabéns, parabéns O seu lar se acha em festa Parabéns, parabéns, parabéns Pela data do seu aniversário Que Deus te abençoe também Que seu mundo seja sublime Parabéns, parabéns, parabéns Que seu mundo seja sublime Parabéns, parabéns, parabéns Que essa grande felicidade A seu lar todo ano vem Traga sempre amor e alegria Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Traga sempre amor e alegria Parabéns, parabéns, parabéns Aquele menino pobre Que nasceu só pra sofrer Pelas ruas da cidade Mendigando o que comer Quando voltava pra casa Algum dinheiro trazia Entregava a sua mãe A velhinha até sorria Recumprindo o seu destino Ô menina, assim vivia Pelas ruas da cidade Nessa triste tirania Mas o tempo foi passando Na miséria ele ficou Foi cumprindo a triste sorte Que o mundo reservou Mas um dia mendigando Algum dinheiro juntou Vinha vindo um bilheteiro Um bilhete lhe mostrou O menino esfarrapado Nessa hora lembrava Que esse pouco de dinheiro Sua mãezinha esperava Foi tão grande a insistência Que o bilhete ele comprou No caminho de sua casa No caminho eu lhe matou Quando a mãe sofreu do fato Como louco ela gritava Como é que eu vou fazer Meu filho e quem me tratar Um bilhete de loteria No seu bolso foi achado Quando for o convire Tinha sido premiado Aquele menino pobre Que tirou a grande sorte Amparou sua mãezinha Na vida e também na morte Cidade Cidade No sertão de Mato Grosso No sertão de Mato Grosso Comprei um gato chivante Era um gato de futuro Uma boiada importante Uma boiada importante No metinha um boi fumaça Era um mestiço galante Essa era a flor da boiada Criado nesse recante Eu chamei os meus peões Sortei o gato por diante Benedito Inácio Lopes Do gato era o marcante Joaquim Mineiro de gosto Às vezes tocava o berrante Chiquinho era o ponteiro Na frente da rei de diante E pra chegar na cidade Foi avisar os comerciantes Não quero ninguém na rua Não quero que o gato expande O boi fumaça Aferroda Na porta de um restaurante Dando pochife no gato Pra acompanhar o guiante Minha goiaca enfeitada Minha goiaca enfeitada O boiadeira garante No meu lenço relampeava Um lindo anel de brilhante O povo me perguntava Se eu era situante Se eu era situante Com esse anel que eu carrego Eu quebro o quai que é encante Essa é a nossa homenagem Aos boiadeiros de todo o Brasil Vai repicando o berrante Ponteiro Vamos chegar na posada Aos boiadeiros de todo o Brasil Tá na hora de rir o dia boiade Aos boiadeiros de todo o Brasil Vamos chegar na posada Quanta saudade eu tenho Da minha Minas Gerais Quanta saudade eu tenho Quanta saudade eu tenho Saudade eu tenho Saudade eu tenho no peito Dos bons tempos de rapaz Dos bons tempos de rapaz Minas Gerais Quanta saudade eu tenho Quanta saudade eu tenho Da minha Minas Gerais Das batidas das porteiras Quando passam os animais Das viola fandangueira Com as cortas erdegais Das caboclinhas faceiras Das caboclinhas faceiras Dançando e dando sinais Quanta saudade eu tenho Da minha Minas Gerais Quanta saudade eu tenho Da minha Minas Gerais Mesmo vivendo distante Tenho saudade demais Parece que eu estou vendo Parece que eu estou vendo A casinha dos meus pais Os gritos dos boiadeiros As estrelas matinais Quanta saudade eu tenho Da minha Minas Gerais Quanta saudade eu tenho Da minha Minas Gerais Quanta saudade eu tenho Vai, Cartinha Aventurosa, vai ver quem eu quero bem Diga que eu fiquei chorando por não poderem também Diga que tudo mudou, só não mudou minha dor Sinto despertar no peito a saudade do primeiro amor Sinto despertar no peito a saudade do primeiro amor Música Vai, Cartinha Aventurosa, por esse mundo sem fim Vai dizer ao meu amor que nunca esqueça de mim Diga que não sei sorrir, que vivo sempre a sofrer Se não voltares pra mim, não poderei mais viver Se não voltares pra mim, não poderei mais viver Música Eu bem sei que você guarda ainda a coxa de letalho Que durante a nossa pobreza serviu como agasalho Cada pedaço tem um pedaço do meu coração Juntos fizemos um lindo trabalho Que será sempre uma recordação Música É bem verdade que tem agora a coxa de sitim Mas o que vale tanta riqueza Se pensa em você e você em mim Música Em nosso amor houve dias de aventura Música De alegria E depois tanta amargura Música Desesperada É bem verdade que tem agora a coxa de sitim Mas o que vale tanta riqueza Se pensa em você e você em mim É bem verdade que tem agora a coxa de sitim Mas o que vale tanta riqueza Se pensa em você e você em mim Música Música A Cisem Uma Uma Eu quero que tu rasgues o retrato que eu te dei Eu quero que tu queimes as cartas que mandei Tu moras muito longe, eu vivo por aqui Eu sei que nosso amor não pode prosseguir Tu queimes todas as cartas, esqueças do passado Tu vive só chorando, aqui estou sozinho Eu quero da figura nem que seja um pedacinho Tu não me mandastes o pedaço da figura Será que não está vendo que por ti tenho loucura? O tempo vai passando e eu nunca me esqueço Se um dia tu voltares e vires que eu te mereço Seremos bem felizes, dar-te em meu coração Sentirei muita alegria, acabo o meu sofrer Tu nascestes para mim e eu nasci pra te querer Música Música Ai, 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 que felicidade Deitado nesta retinha Fico longe da maldade Aqui me sinto à vontade A sombra dessa palmeira Ao lado desse bichinho Ao cheiro dessa roseia Minha rede está balançando Ai, 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 que felicidade Deitado nesta retinha Fico longe da maldade Tocando minha viola A beira do riachinho, recebo da natureza, amor, saúde e carinho. Minha rede está balançando, ai, 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 que felicidade. Deitado nesta redinha, fico longe da maldade. Minha rede está balançando, ai, 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 que felicidade. Quem vê aquele moço mal vestido, servindo de palhaça molecada. Não sabia que no tempo de mocinho, ele tinha uma bela sua amada. Essa moça era sua professora, que todo dia ensinava a lição. Ele aprendia todo estudo com carinho, mas a ela entregava o coração. Declarou o seu amor a professora, como mestra ela fez a explicação. Dizendo que ele era uma criança, e não devia ter com ela essa intenção. Esse aluno não cortou mais a escola, desiludido pelo amor de sua dela. Com o G que levava para casa, escrevia na calçada o nome dela. Ficou boêmio pelas ruas da cidade, desprezando sua rica juventude. Cabelo grande, mal vestido e beberrão, pouco a pouco foi perdendo a saúde. Certo dia encontraram ele morto, e o resto do veneno que bebeu. A G na calçada estava escrito, que sua mestra mudou o destino seu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto